O Saber Direito dessa semana é sobre crimes contra a administração pública. O curso contextualiza o tema no direito penal, apresenta as instâncias administrativas e fala dos crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e ativa, prevaricação e condescendência criminosa. O professor é o advogado Ricardo Guilherme Corrêa Silva, agora no Saber Direito. Olá, estamos aqui para mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Ricardo Guilherme, sou professor do curso de Direito e essa semana estamos tratando do crimes contra a administração pública, sobretudo aqueles praticados por funcionário público. Na aula de hoje nós iremos tratar do crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal, bem como o de condescendência criminosa, prevista no artigo 320. Nós iremos iniciar nossa aula no crime de prevaricação. O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 e o tipo penal nos diz o seguinte, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É uma pena em relação aos outros crimes que nós estudamos no decorrer do nosso curso, é uma pena pequena, é uma detenção de 3 meses a 1 ano. No entanto, é um crime que eu destaco, que é um crime bastante comum no cotidiano, no dia a dia do funcionalismo público. Constantemente se percebe esses atos de prevaricação. O que acontece? Na realidade, nós temos que a administração pública, o servidor público, ele sempre deve atuar com os olhos voltados para o bem comum. Aliás, esta é a finalidade do Estado, alcançar o bem comum. Então, não pode, para que isso ocorra, não pode aqueles funcionários públicos que detêm poderes, que lhe foram conferidos pelo cargo, por lei, eles não podem prejudicar aqueles que não lhes são muito caros, aqueles que não lhes são muito próximos. Ou então, não só não pode prejudicar essas pessoas que não são próximas ou que ele não gosta, por exemplo, como também ele não pode beneficiar aqueles com quem ele possui amizade, por exemplo, ou um grau considerável de amizade, de proximidade. Então, com isso, nós temos que, dentro da administração pública, a ação do funcionário público deve ocorrer de forma impessoal. Ou seja, não pode se permitir que os seus sentimentos se sobreponham aos interesses da própria administração pública. Isso me faz lembrar uma frase que ficou bastante conhecida, que é, aos amigos do rei tudo, aos inimigos os rigores da lei. Essa frase dita por Getúlio Vargas, ela reflete um pouquinho desse crime de prevaricação. Aos amigos do rei tudo, aqueles que são próximos, ele terá todas as vantagens. Aos inimigos os rigores da lei e os prejuízos derivados de uma conduta de um funcionário público que comete esse tipo de delito. Isso porque nós temos que entender que, quando se trata de administração pública, a finalidade pública, ela deve ser sempre alcançada. E ela somente poderá ser alcançada se nós tivermos a aplicação do princípio da isonomia. Se todos os funcionários públicos, no exercício das ações e das atuações, forem tratadas de forma isonômica, de forma igualitária, para que não haja o benefício de um em detrimento dos outros ou prejuízo de alguns, prejuízo ao serviço público como um todo. Por isso, nós temos que nos atentar que esse delito, ele visa evitar uma prática muito comum no dia a dia do funcionalismo público, como eu disse, que são as retaliações ou os favoritismos que ocorrem, então, de acordo com esse sentimento pessoal de quem, então, pode conceder favoritismos ou, então, aplicar retaliações. Então, esse, em suma, é o que visa evitar esse tipo de delito. A objetividade jurídica desse crime, como todos, vamos repetir, a moralidade pública e também o adequado funcionamento da administração pública, do serviço público como um todo. Sem sombra de dúvidas, a administração pública se degrada com atuações como essa, quando se concede algum tipo de benefício a alguém ou quando se prejudica de forma não razoável outros. Há essa diferença de tratamento que é vedado dentro do serviço público. O núcleo do tipo, na verdade, nós temos, o primeiro núcleo que nós temos, é o núcleo retardar, ou seja, quando há, quando ele retarda um ato de ofício, o ato de ofício é um dever funcional que ele tem de praticar e de agir de determinada forma, de acordo com a lei. Quando ele retarda, ou seja, ele demora de forma proposital a praticar o ato para ou beneficiar ou prejudicar alguém. Perceba, quando eu falo beneficiar ou prejudicar alguém, o que está em jogo é um sentimento pessoal de quem realiza isso, seja por amizade, por exemplo, quando ele favorece, seja por inimizade, quando ele prejudica. Então, ele retarda de forma proposital para, então, dessa forma, conceder esse tipo de satisfazer esse tipo de sentimento. Com isso, nós vamos ter, nesse primeiro núcleo do tipo retardar, nós temos que o ato, ele ocorre, no entanto, ele ocorre, mas de forma atrasada. Então, aqui, é importante, porque os outros nós vamos perceber que é um pouquinho diferente. Nesse ato, ocorre, porém, de forma atrasada, retardada. O que acontece é o seguinte, se ele demora para ser realizado, nós temos que aqui, nós temos uma omissão por parte do funcionário público. Ele se omite para obter algum tipo de vantagem, para satisfazer algum tipo de sentimento pessoal. Então, vamos imaginar, no caso de um cartorário, um cartório extrajudicial, em que ele demora para registrar uma penhora, porque sabe que uma outra penhora que lhe interessa está para ser registrada e ele quer que seja a primeira penhora a essa outra, que tem vantagens por ser a primeira penhora. Então, percebam que ele retarda o seu ato de ofício, ele demora a registrar a penhora porque ele quer que outra penhora seja registrada antes. Perceba que ele, ao agir dessa forma omissiva, ele está pretendendo atingir um sentimento pessoal seu, uma satisfação sua, ou seja, atender um desejo seu. E isso é proibido, obviamente, dentro, tanto na esfera administrativa, e aí vai ser apurado de acordo com essa falta funcional, mas, sobretudo, também no direito penal, que é esse crime em tela que nós estamos vendo aqui. Além do tipo retardar, nós temos ainda o tipo deixar de praticar ato de ofício, ou seja, aqui também eu vou ter uma omissão dolosa. Se no retardar houve a prática do ato, porém, de forma atrasada, o ato ocorreu, mas atrasado. No caso do exemplo, registrou a penhora que interessava ao cartorário, ele registra depois a outra. O ato ocorreu, mas demorou para ocorrer. Aqui é diferente, aqui o ato, ele não é praticado. É diferente, não há a prática do ato. Ou seja, há uma omissão contrária ao que deveria ser realizado. Deveria ser realizado. Então, nós temos, nesse caso, a hipótese de um oficial de justiça que não elabora uma certidão. Perceba que essa omissão ele não faz, é um deixar de fazer quando ele não elabora a certidão como deveria. Ou então, nós temos também a hipótese do juiz de direito que deixa de realizar a citação. Ou seja, ele não retarda o ato, ele simplesmente não faz o ato. A citação não é realizada. Por que não é realizada? Por algum sentimento pessoal desse juiz. Esse juiz, por algum motivo, não quer que a citação seja realizada. Só que não incumbe a ele, o dever funcional dele é realizar a citação. Se alguém entrou com uma ação judicial, bateu as portas do judiciário, cabe ao juiz, estando presentes os requisitos para que essa ação tenha o seu regular desenvolvimento, cabe a ele, obviamente, realizar a citação. Não interessa se ele quer ou não quer essa citação. Ele deve realizar. Uma vez em não sendo suspeito, por exemplo, o que impediria a sua atuação, ele deve realizar essa citação. Não cabe a ele escolher isso. Mas se ele deixa de realizar por algum sentimento pessoal, obviamente que ele estará cometendo esse crime nessa modalidade deixar de fazer. Continuando, nós temos ainda uma outra forma. Retardar, deixar de fazer, ou ainda nós temos o realizar de forma contrária à disposição de lei. Ou seja, aqui eu não tenho uma omissão. Eu tenho uma ação onde ele, na realidade, realiza o ato, mas de forma contrária do que dispõe a lei. Ou seja, há aqui uma prática de um ato contrário ao que ele deveria fazer. Por quê? Mesma coisa. Também por sentimento pessoal. Assim como quando ele retarda o ato, quando ele se omite de praticar o ato, aqui também. O que fará ele praticar de forma contrária ao que a lei determina é a satisfação desse sentimento pessoal, que é o que marca esse crime de prevaricação. Com isso, nós temos que tipo de sentimento pessoal que nós temos. Esse sentimento pessoal, ele pode ser ódio, por exemplo, ele deixa de praticar o ato, por exemplo, ou faz de forma contrária à lei, porque ele possui ódio de uma determinada pessoa, ou então ele tem afeição à pessoa, então ele vai beneficiar também o sentimento pessoal, ou então ele pode até mesmo agir com benevolência, ou ele pode agir por piedade. Tudo isso são sentimentos pessoais que são externados pelo funcionário público, que muito prejudica o desenvolvimento do serviço público e por isso é criminalizado. O Claudio Fragoso, ele vai dizer o seguinte, eventual nobreza de sentimentos e o altruísmo dos motivos determinantes são indiferentes para a configuração do crime, embora, conforme defende o Fragoso, pode influir na aplicação da pena, ou seja, o juiz verificando que ele agiu por nobreza de sentimentos, por piedade, ele pode, ao fixar a pena, na dosimetria da da pena, ele pode fixar essa pena abaixo do que, num caso, por exemplo, em que o sentimento pelo qual motivou o funcionário público seja ódio. Mas isso é só uma questão doutrinária, vai depender do juiz realmente verificar se é o caso ou não. E aí, uma questão bastante importante que vem da jurisprudência é o sentimento de comodismo e desídia é prevaricação, ou seja, o agir de forma desidiosa pelo funcionário público, ou a ação cômoda dele, apenas o comodismo, isso é crime de prevaricação? Vamos analisar duas jurisprudências, uma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, outra do STF. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai falar, o agente que no exercício da função de oficial de justiça, emitindo certidões de citação e de intimação não condizentes com a verdade, por comodismo para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, deixando, pois, de praticar diligências ordenadas pelo juízo. Percebam que aqui, esse oficial de justiça praticou um ato contrário que determina a lei, quando ele, na citação e intimação, declarou algo que não condizia com a verdade. Por quê? A jurisprudência diz por comodismo. Para ele era mais fácil fazer assim do que trabalhar de outra forma. Essa jurisprudência, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, considerou que ele cometeu sim crime de prevaricação ao agir de forma a atender o seu comodismo e esse comodismo é um sentimento pessoal. Já o STF vai tratar de uma outra situação, de um delegado de polícia que, consciente de sua conduta antijurídica e na intenção de satisfazer o seu interesse pessoal de comodismo edesídia, permitiu que o preso de confiança, esse confiança de, entre aspas, procedesse ao recebimento na delegacia de menor infrator preso em flagrante pela polícia militar, portando arma de fogo. Deixou com isso de praticar ato que lhe incumbia em razão do seu ofício. O que essa jurisprudência do STF diz é o seguinte, que esse delegado de polícia então, ao permitir que o preso recebesse o menor de fato na delegacia, porque para ele era mais cômodo pedir que outra pessoa fizesse ao invés dele realizar essa conduta, por comodismo dele, ele acabou por cometer prevaricação porque ele deixou de praticar um ato que lhe incumbia em razão do seu ofício. Então, ou seja, ele cometeu sim crime de prevaricação. Vamos agora então para a primeira pergunta do dia, do acadêmico, em relação ao crime de prevaricação. Vamos lá. O sentido de piedade pode desconfigurar o crime de prevaricação? Sentimento de piedade, será que é suficiente? Quando nós falamos em satisfação de interesse pessoal. Percebam que o tipo penal em nenhum momento fala qual é o sentimento pessoal que está envolvido no crime de prevaricação. Embora possa parecer que quando alguém age por benevolência, por piedade, pode haver algum tipo de nobreza nos sentimentos de quem age, na verdade o que nós temos é que a administração pública não pode ela ser afetada por um ato pessoal, por um sentimento pessoal do administrador ou daquele que detém poder para tanto. Então, por isso, a resposta à pergunta do acadêmico é não. O fato de conter benevolências, conter algum tipo de nobreza no ato ou piedade, não faz com que isso, que seja lícito, beneficiar alguém em decorrência da piedade. Porque todos os servidores devem ter um tratamento igualitário, isonômico, porque o que importa é a finalidade pública. Então, a resposta para isso é não. Continuando aqui o nosso tema, nós temos dentro desse elemento objetivo um aspecto bastante importante dessa elementar do tipo sentimento pessoal, é que a denúncia do Ministério Público deverá obrigatoriamente conter na sua descrição qual é o sentimento pessoal que está ocorrendo naquela situação concreta. Ou seja, deverá demonstrar qual é o sentimento daquele funcionário público quando ele agiu daquela determinada forma. Qual sentimento ele externou. Isso é muito importante, porque a falta de demonstração de qual sentimento pessoal ocorreu, como é elementar do crime, faz com que a conduta seja atípica. Então, com isso, é muito importante na denúncia que haja essa demonstração. Qual foi o sentimento pessoal. Com isso, nós temos uma jurisprudência do STJ que confirma isso. que vai dizer, para que reste configurado o delito de prevaricação, faz-se imprescindível a indicação de qual forma seria o interesse pessoal a ser satisfeito com a conduta do agente. Assim, se não resta caracterizada satisfação do interesse e sentimento pessoal na conduta dos acusados, afasta-se a tipicidade da conduta. Ou seja, é necessário para que ocorra o crime de prevaricação a clara demonstração de qual interesse ou sentimento pessoal ocorreu naquele caso concreto, sob pena da conduta ser atípica. Cabe, então, a denúncia demonstrar isso. Quais são os sujeitos do crime de prevaricação? Sujeito ativo, como sempre, tratando-se de crime próprio, é o sujeito, é o funcionário público, que pode ser esse sujeito ativo, até mesmo porque é traço de crime próprio. Nesse caso aqui, não falaremos da possibilidade do particular, obviamente, ser sujeito ativo do delito. Já o sujeito passivo, nós temos, como sempre, o Estado, que é afetado pela falta dessa moralidade pública, mas também, eventualmente, pode ser que haja uma pessoa física ou jurídica prejudicada com isso. Como exemplo, nós temos a possibilidade daquele exemplo que nós demos do juiz que não quer determinar a citação do réu, por exemplo, por algum motivo. Nesse caso, uma imaginação de uma ação cível, o autor desta ação está sendo diretamente prejudicado pelo fato do juiz não querer praticar esse ato em decorrência de algum sentimento pessoal dele. Então, aqui, além do Estado, eu posso, sim, ter o particular sendo afetado também em algumas situações. Então, não vamos esquecer isso. É possível, em determinados casos, devemos analisar a situação concreta para verificar se o particular foi ou não diretamente afetado por essa conduta. Elemento subjetivo do delito. O elemento subjetivo é o dolo. Ou seja, é a conduta de produzir o atraso, de não agir ou, então, de agir de forma contrária do que diz a lei. Agora, a pergunta que vem. Vamos, primeiro, falar de uma jurisprudência do STF aqui, que diz, o simples fato de não haver lavrado auto de prisão em flagrante, formalizando-se tão somente o boletim de ocorrência, longe fica de configurar o crime de prevaricação que, à luz do disposto 319 do Código Penal, pressupõe ato omissivo ou comissivo, voltar a satisfazer interesse ou sentimento próprio. Então, o que acontece, pessoal? Não existe modalidade culposa, é o dolo. Isso significa que o fato de, eventualmente, um delegado de polícia, como é o caso dessa jurisprudência, ele deixar de elaborar o boletim de ocorrência, por exemplo, porque ele, por incompetência ou pelo fato de ele agir de forma muito demorada, ou então porque ele está lotado de serviço, ele não vai ter o dolo. O que precisa ser provado é se ele tem o dolo de satisfazer algum interesse pessoal. Ele tem que ter o dolo de não querer instaurar um inquérito policial por esse sentimento pessoal, porque aquela pessoa é seu amigo, por exemplo, e não quer instaurar um inquérito policial. Aí sim é prevaricação. Mas se, na verdade, é porque ele é mais lento no serviço, na condução do serviço, atua de forma muito vagarosa, é incompetente para aquele serviço, o que, claro, desafia a via administrativa, ou então ele, na realidade, está atolado de serviço. Isso significa que ele não tem o dolo de satisfação do interesse pessoal. Então, não tem crime, é isso que essa jurisprudência está dizendo. Então, para a prevaricação, como nós falamos agora há pouco, nós precisamos demonstrar o interesse pessoal e o sentimento, senão nós não podemos falar sobre isso. Então, o que nós não podemos, de forma alguma, é confundir negligência, por exemplo, com aqueles tipos previstos no artigo 319. O fato da negligência não se confunde com a omissão, com o deixar de fazer ou fazer de forma contrária o que determina a lei para satisfação de interesse pessoal. O que nós precisamos deixar muito claro aqui é que negligência é uma conduta culposa. E essa conduta culposa, como nós vimos, ela não pode ser configurada como crime de prevaricação. Até mesmo porque o crime de prevaricação, como nós falamos, vai exigir a demonstração dessa satisfação do interesse pessoal, pois, caso contrário, a conduta é atípica. Continuando, a consumação ocorre no momento em que o funcionário público indevidamente retarda, no momento em que o funcionário público indevidamente se omite, ou então no momento em que ele indevidamente pratica ato de forma contrária ao que determina a lei. Nesse momento, nós teremos a consumação. Agora, de que forma nós podemos verificar? Somente a gente vai falar em consumação, nesse tipo, quando pratica com disposição legal, quando deixa de praticar o retarda, desde que ele haja com a finalidade de satisfação de interesse pessoal, aí o crime está consumado. A tentativa, ela é possível desde que fracionável ou intercrímenes, desde que seja conduta plurissubsistente. Na conduta de omitir, a gente não vai falar em tentativa, apenas na forma comissiva, no agir, aí nós falamos em tentativa. Até mesmo porque nenhum crime omissivo vai admitir esse tipo de ação. Lembrar vocês, aqui nós falamos na primeira aula, 327 parágrafos segundo, sobre aqueles que ocupam o cargo de comissão, que é uma causa especial de aumento de pena, 327 parágrafos segundo, Código Penal. Também se aplica aqui, como nos demais crimes, é de aplicação geral. Esse foi o crime de prevaricação e, ainda que de forma breve, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o 319A, que foi, na verdade, adicionado, acrescentado ao Código Penal no ano de 2009. Esse 319A, que está dentro do tipo de prevaricação, e por isso a importância de nós falarmos aqui, vai falar, deixar o diretor de penitenciário, agente público, de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso de aparelho telefônico de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Detenção 3 meses ao ano. O que acontece aqui? Como vocês sabem, é muito comum nos presídios brasileiros que aqueles que estão presos continuem a manter contato externo através do uso de telefone celular. Isso cresceu muito nos últimos anos, com o desenvolvimento da própria telefonia celular, não só de aparelho celular, aqui falo de penal celular, rádio ou aparelhos similares. O que acontece, a principal questão é como que esses aparelhos adentram nos presídios. Como que eles vão parar ali? Então, nós temos desde a parte de visitação, onde aqueles que visitam adentram sem serem percebidos, como também contamos com o auxílio, muitas vezes, de funcionários públicos que deixam passar esse tipo de situação, seja por algum sentimento ou então recebendo algum tipo de valor para isso, ato de corrupção. Então, o que quis esse tipo penal foi justamente criminalizar essa situação desses funcionários públicos, ou a diretor de penitenciário ou agente público, que permite o ingresso de telefones, celulares ou então rádios e similares. Claro que isso não abrange situações de telefones instalados eventualmente dentro de presídios, telefones públicos que, eventualmente, mediante controle, possam ser utilizados, ou então a possibilidade, quando se autoriza um telefonema ao advogado da família. Aqui é o ingresso clandestino do aparelho, que é muito danoso à sociedade, sobretudo pela possibilidade de controle da criminalidade de dentro dos presídios. Isso é grave e precisa ser coibido através da lei penal. Então, por isso, esse artigo 319-A optou por criminalizar essa conduta, colocando dentro do delito de prevaricação. Então, por isso o 319-A. Por isso que ele é chamado, por muitos da doutrina, de prevaricação imprópria. É também conhecido esse crime por prevaricação imprópria. Nesse tipo de crime, o núcleo do tipo é deixar, ou seja, pressupõe uma omissão por parte daquele que tem o dever de vedar ao preso o acesso indevido ao aparelho telefônico de rádio ou similar, como diz o tipo penal. Essa, como nós dissemos, é apenas o acesso indevido que está proibido aqui e não qualquer contato telefônico. É o acesso indevido. Quem pode praticar esse crime? Conforme diz o tipo penal, diretor de penitenciária ou qualquer agente público. Imaginem vocês a seguinte situação. Um detetive que trabalha ali, agente público que trabalha aqui, percebendo que está o preso, está durante uma visitação, ele percebendo que essa visita entrega ao preso um aparelho celular, ele se, dolosamente, ele se omite. Ele deixa que esse celular adentre no presídio. Percebe que ele é uma omissão dolosa por parte desse detetive, desse investigador, enfim, o que seja. E isso é criminalizado por essa, então, prevaricação imprópria, como todos acabam por denominar. E é essa a conduta que acaba sendo proibida pelo Código Penal. O sujeito passivo aqui é o Estado. Elemento subjetivo do crime. Aqui nós temos a figura do dolo. Inexiste aqui modalidade culposa. Então, imaginem vocês, se um agente penitenciário, ele, por negligência, ele acaba por não revistar da forma que deveria uma determinada visita, um determinado preso. E, com isso, ele acaba tendo acesso a esse aparelho celular, permanecendo com ele na cela. Perceba que o que foi a ação desse funcionário público? Foi sua negligência. Ele atuou de forma negligente, ou seja, isso é forma culposa. Considerando que não existe modalidade culposa, esse agente penitenciário não poderá ser responsabilizado por essa prevaricação imprópria. Não obstante, ele possa ser aí punido na via administrativa. Mas, por esse crime, ele não responde. Diferente, claro, é aquela hipótese da detetive, um diretor de penitenciária, que percebendo que o preso porta um aparelho celular, dolosamente se omite. Nada faz para cessar aquilo. Esse caso, essa omissão dolosa, ela vai ter o condão de consumar a infração penal. Agora, a tentativa, nesse caso aqui, ela não é cabível, a tentativa. Até mesmo porque é uma ação omissiva, o que dificulta bastante a tentativa, segundo doutrina majoritária. A consumação é quando, na verdade, também a doutrina acaba divergindo muito sobre a consumação, mas, sobretudo, ela ocorre quando um diretor de penitenciária ou agente público se omite dolosamente. No momento em que ele se omite, de forma dolosa, que é o que prevê esse crime, que é o elemento subjetivo desse crime, no momento em que ele se omite, então, o crime acaba por ser consumado. Esse, de forma bastante breve, a prevaricação imprópria, mas, de forma geral, ele acabou por inserir, então, em 2009, essa vedação, essa, na verdade, de forma mais omissiva, quando, então, se permite o ingresso desse aparelho celular, a permanência desse aparelho celular dentro do presídio. Dando continuidade, nós vamos falar do nosso outro crime, que é o crime de condescendência criminosa. Crime este previsto, então, no artigo 320 do Código Penal. Penal. Esse crime, ele se assemelha um pouco com a prevaricação, então, nós vamos tomar um cuidado e diferenciar bem a prevaricação desse delito de condescendência criminosa. Vamos lá. O artigo 320, então, que é esse delito, vai falar, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe faltar competência, não levar fato ao conhecimento da autoridade competente. Detenção bastante, pena bastante baixa, detenção de 15 dias a um mês apenas. Mas por que, então, nós estamos estudando esse? Também porque é bastante comum na prática do funcionalismo público e, por isso, embora tenha uma pena pequena, há criminalização pelo Código Penal, mesmo que de forma baixa. Então, por isso, vamos estudá-lo também para diferenciar da prevaricação. Esse crime de condescendência criminosa, durante alguns códigos penais, como o do Império ou o Código Penal da República, ele teve, junto, mesclado a prevaricação. Hoje se entende, alguns entendem, que é uma espécie de prevaricação privilegiada por caso da pena menor. Mas é só, assim, uma forma de estudar, entender a sua semelhança com a prevaricação. Porque, na verdade, o Código Penal está tratando de forma autônoma os delitos. Mas, quando a doutrina trata que é uma espécie de corrupção privilegiada, o objetivo é mostrar o quanto se assemelha com uma pena menor. Mas daí nós vamos ver qual é a diferença. Isso porque, pessoal, quando se fala em condescendência criminosa, nós temos situações em que amizade ou outros sentimentos, paixão, por exemplo, acaba que muitas coisas dentro do funcionalismo público, eles sejam encobertos, deixem de ser, na realidade, apurados da forma que deveriam. Dentro do funcionalismo público, há um dever legal de se delatar tudo aquilo, todas as ocorrências do dia a dia público. Então, isso, muitas vezes, também, os funcionários públicos sentem temor de delatarem o seu colega, de delatar o seu colega. Isso aí é o que se diz numa linguagem mais popular, é o famoso X9, aquele que vai lá e delata o que o outro fez para a autoridade competente. Mas, vejam, isso de não delatar, tendo conhecimento de um fato, não levar isso ao conhecimento, isso é considerado crime de condescendência criminosa, uma conduta, portanto, penalizada. E isso, também, bastante comum no dia a dia. Então, com isso, o serviço público obriga a delação. Então, obriga aquele que pratica algum tipo de infração, seja ele, na verdade, devidamente punido, pois o que está em jogo aqui é a estabilidade da administração pública. Com isso, nós temos que, dentro do tipo objetivo desse delito, existem duas condutas típicas previstas nesse tipo. A primeira conduta que nós temos é a conduta de deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Esse é o primeiro. O segundo que nós temos é, quando, na verdade, a gente fala em funcionário, conduta é deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração. Quando a gente fala nesse tipo de delito, nós estamos falando, na verdade, de uma hierarquia para essa primeira conduta típica. Eu preciso, se eu falo em responsabilizar alguém, eu estou falando que alguém detém esse poder de responsabilização. E isso somente ocorrerá se ele tiver uma superioridade hierárquica para poder fazer essa responsabilização. Pois, caso contrário, nós não falamos nesse tipo de configuração dessa conduta típica. Já a segunda conduta típica que nós temos é quando faltar competência, ou seja, se ele não for superior hierárquico, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Percebam que, nesse caso, nós estamos falando de mesmo nível hierárquico. E nessa hipótese, ou até mesmo hierarquias distintas, mas eu não falo em superioridade, pode ser até inferior. Mas, na verdade, o que existe, como eu falei, é a obrigação de comunicar. Então, nessa segunda conduta típica, o crime está em não levar ao conhecimento da autoridade competente algo que aconteceu dentro do funcionalismo que constitui infração, seja ela administrativa ou seja ela penal. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora, que tipo de infração ou tipo penal está prevendo em 320. É justamente a infração administrativa ou infração penal. Houve uma análise mais ampla sobre a infração penal. Então, diante disso, esse crime de condescendência criminosa, o que nós vamos perceber é o seguinte, se superior hierárquico deixa de punir o seu subordinado, que cometeu uma infração administrativa ou penal, ele comete o crime. Ou então, se for, por exemplo, de mesma hierarquia, ou seja, falta competência para ele próprio responsabilizar, ele deve comunicar à autoridade competente a ocorrência de uma infração penal ou, então, uma infração administrativa. Vamos agora, nesse momento, então, para mais uma pergunta do acadêmico. Qual a diferença entre o crime de prevaricação e de condescendência criminosa? O crime de prevaricação, como nós vimos, o que motiva é o sentimento pessoal de amizade, por exemplo. Só que ali, o que acontece? No tipo penal de prevaricação, nós vamos perceber que a descrição, quais são os atos, é retardar um ato, não fazer ou fazer com disposição contrária da lei. Como eu disse, nos códigos penais do Império, por exemplo, a condescendência era mesclada. Por quê? Porque é parecida as condutas. E alguns chamam até de privilegiada, como nós vimos. Embora eu não concorde pela situação, o Código Penal trata de forma autônoma. Mas a diferença substancial é que, enquanto nessa prevaricação é um sentimento pessoal que move de não agir ou agir de forma atrasada ou agir de forma à disposição contrária de lei, a condescendência foi, por outro lado, pelo sentido do superior hierárquico que não pune ou aquele de mesma hierarquia, por exemplo, que deixa de comunicar. Claro que, por trás disso tudo, quando deixa de comunicar ou deixa de responsabilizar, muitas vezes nós vamos falar de sentimento de amizade. Ele deixa de fazer porque tem amizade pela pessoa, deixa de responsabilizar pela amizade ou deixa de comunicar também por amizade. Então, por exemplo, um superior que o seu subordinado chega para trabalhar completamente embriagado. Essa situação faz com que ele deva e ele tem alguma consideração por ele, tem alguma amizade por ele. Percebam que ele aqui, a grande questão, quando eu falo em deixar de responsabilizar, se ele fala o seguinte, olha, vai deitar ali no fundo, depois você vem trabalhar. Ou seja, ele não vai responsabilizar, não vai fazer absolutamente nada. Isso é crime de condescendência criminosa, porque há a previsão específica no tipo penal de que esse superior hierárquico deveria punir esse funcionário que chegou então embriagado para trabalhar e cometeu então uma infração administrativa. Então, com isso, nós temos uma situação que, mesmo por amizade, traz de responsabilização. Há uma previsão especial no 320 em relação ao 319. Então, por isso, a condescendência deverá ser aplicada. Já na prevaricação, nós vamos ver se o ato foi retardado. Não fala em questão de punir ou não. Fala no ato que foi retardado, que foi atrasado, para satisfazer interesse pessoal. Então, aqui nós temos uma aplicação muito parecida, mas que guardam diferenças entre si e nós temos que prestar atenção nisso para capitular da forma correta uma determinada situação. Dando continuidade, é importante ainda, além da infração que nós falamos agora, é importante que esta infração diga respeito ao exercício do cargo. Ou seja, obviamente que, se, por exemplo, um subordinado, ele passa um cheque sem fundos no supermercado, obviamente que o seu chefe não tem nenhuma relação com sua vida privada. A preocupação, ele tem que haver responsabilização de atos que aconteçam no exercício do cargo e jamais em sua vida particular. Então, outra questão bastante importante para a condescendência é essa. Tem que haver para que haja a responsabilização do subordinado, ou então, no caso de delatar aquele funcionário público, somente situações que tenham relação com o exercício do cargo. No exemplo que falávamos agora há pouco, chegou embriagado para trabalhar. Obviamente que isso tem relação com o cargo, ele não tinha condições de trabalhar graças à sua embriaguez. Diferente é se ele passou um cheque sem fundos no supermercado, que essa é uma situação totalmente restrita à sua vida particular. Então, para tanto, não poderá haver qualquer tipo de responsabilização, tampouco qualquer tipo de delação por parte de um colega funcionário público. Então, isso é muito importante que a gente analise para também a gente verificar se há ou não condescendência criminosa. A questão importante também que diz o tipo penal é a chamada indulgência. Indulgência. O que é isso, indulgência? É um elemento característico do crime. O que é? É a tolerância, é a clemência, é a vontade de perdoar. Perceba, há por parte do superior hierárquico uma indulgência quando ele tem vontade de perdoar aquele funcionário público, não responsabilizando pela infração penal ou administrativa. Ou então, há uma clemência por parte de um colega que não encaminha a autoridade competente à ocorrência de uma infração penal ou administrativa, porque ele sentiu clemência. Então, essa indulgência é isso que está previsto no tipo penal. É esse sentido que se pretende alcançar com essa disposição prevista no Código Penal. Outra situação bastante discutida na doutrina. Existe prazo para que haja responsabilização nesse crime de condescendência criminosa? Será que a lei impõe algum tipo de prazo? Nós lemos juntos o tipo penal e percebemos que a lei em nenhum momento fala de prazo. Qual é o prazo para que ocorra essa responsabilização? Ou seja, será que o superior hierárquico, ele tem um prazo, ele verificando uma infração penal administrativa por parte do seu subordinado, será que ele tem um prazo para que haja a responsabilização? Será que ele pode esperar dois anos para responsabilizar ou ele já fez consumar? Qual é, quando na verdade vai ocorrer então essa consumação? Ou, quando na verdade nós podemos falar que ele realmente deixou de responsabilizar? Quando na verdade, qual é o prazo que nós vamos falar de um funcionário público que deixa de informar a autoridade competente a ocorrência de infração penal administrativa? A lei penal não nos ajuda a solucionar isso para saber o prazo. Então nós temos que recorrer a outras formas. Quais são essas formas que comumente se discute? A primeira trata da lei 8.112 de 1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos, onde em seu artigo 143 dessa lei 8.112, ela vai dizer a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediatamente, mediante sindicato, processo administrativo, disciplinário, etc. Percebam que então esse artigo 143 da 8.112 de 1990 diz que deve ocorrer imediatamente. Então o que acontece? Nós temos que verificar qual é o prazo, até mesmo porque, veja essa jurisprudência do STF, chefe de repartição pública que demora a tomar providências contra o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, comete o crime de condescendência criminosa. Percebam que, aqui, essa jurisprudência fala, ele demorou, mas não chega a falar qual é o prazo dessa demora. Então, com isso, o que acontece é que a doutrina tem tentado encontrar algumas soluções para resolver-se imediatamente. Então, com isso, Rogério Sanches, por exemplo, ele vai dizer que deve ser um prazo, o juiz deve observar no caso concreto qual seria um prazo razoável a ser observado naquele caso, impondo, olha, esse caso comportaria em 10 dias ter sido tomado algum tipo de providência. Ou esse é um caso mais complexo que demoraria mais tempo. Então, não há, na verdade, um parâmetro fixo no que tange a esse prazo. Esse prazo, realmente, nós vamos ter que deixar para o caso concreto para saber qual seria o prazo possível. Embora a Lei 8.112, de 90, diga que é imediatamente que isso deve ocorrer, tão logo seja percebida o cometimento de uma infração penal ou infração administrativa. Sujeitos do crime. Quem é o sujeito ativo desse crime? Tratando-se de crime próprio, somente funcionário público pode ser sujeito ativo do crime. Já o sujeito passivo é só o Estado. Esse é um crime eminentemente praticado por funcionários públicos. Tipo subjetivo. Subjetivo que nós temos aqui é somente o dolo. Eu não tenho, nesse caso, qualquer previsão de modalidade culposa. O crime, então, ele somente vai praticar aquele que dolosamente deixa, então, de responsabilizar ou aquele que dolosamente deixa de delatar o seu colega. Não existe possibilidade disso acontecer por culpa, até mesmo, como a gente vê nas palavras deixar de fazer, trata-se de uma conduta omissiva. Consumação e tentativa do crime de condescendência criminosa. Esse tipo de consumação é no momento que o agente decide, por indulgência, deixar de responsabilizar subordinado cometer infração no cargo. Percebam que, no momento em que ele resolve se omitir, que ele, por indulgência, então, que nós vimos, como vontade de perdoar, por exemplo, por clemência, ele resolve não punir. Naquele momento em que ele observa uma infração administrativa, ele resolve deixar de punir, ele já fez consumar esse crime. Ou mesmo quando deixa de delatar o delito, deixa de comunicar à autoridade competência na hipótese de faltar competência para tanto. Então, ali, também, quando ele decide não levar a autoridade competente, eu também tenho a consumação. E aqui vai entrar aquela questão do prazo, que falávamos há pouco, de quando esse momento consumativo. E aí, realmente, a melhor doutrina vai dizer, então, que, na verdade, vai ter que ser fixado um prazo, de quando seria crível isso acontecer. Eu penso que, assim como a Lei 8.112, quando aquele que é superior hierárquico ou aquele colega de funcionalismo público, no momento em que ele percebe a infração penal, que ele percebe que se trata efetivamente de uma infração penal, ali fez consumar o crime. Eu acho que é mais fácil e, por isso, que eu acho que é mais diretamente ligado imediatamente ao conhecimento da infração penal e a certeza que ali aconteceu uma infração penal. Então, ali, eu acho que já estaria consumado esse delito. No que tange à tentativa do crime, até por se tratar de conduta omissiva, não é possível a tentativa. Vamos agora a mais uma pergunta do acadêmico. A hierarquia, nesse caso aqui, se nós observarmos a conduta típica prevista no artigo 320, nós iremos perceber que a hierarquia é, sim, um dos requisitos a depender da situação concreta. Isso porque nós temos duas condutas típicas a ser observada nesse crime de condescendência criminosa. Nós temos a primeira conduta típica que nós temos é a conduta, então, do funcionário público que deixa de responsabilizar o seu subordinado. Então, nessa primeira hipótese, nós temos que, sim, a hierarquia é, sim, requisito do crime, para esta forma, esta conduta típica. Por que isso? Porque eu preciso de um superior hierárquico que tenha possibilidade de responsabilizar alguém por uma infração penal administrativa e administrativa ou administrativa para que ocorra o crime. Porque, se não, caso contrário, nós não poderemos falar nesta conduta típica. Então, a resposta é sim. Aproveitando a pergunta, nós temos a segunda conduta típica, que é justamente a possibilidade de um colega. Aquilo que eu brinquei no começo da aula, que é o famoso X9, aquele que, então, delata o outro. Aqui é justamente quando não tem hierarquia. Quando não existe hierarquia e, para tanto, ele não tem a competência para responsabilizar alguém, a lei diz que ele deve, então, contar, delatar, deve relatar os fatos à autoridade competente que, então, tenha competência para responsabilizar. Então, nesse caso, dessa pergunta, nós temos que, efetivamente, nós podemos falar em hierarquia naquela primeira conduta típica. Então, para a primeira conduta típica, é requisito. Para a segunda, não. Porque, se falta competência, ele pode, então, delatar para alguém que possua competência para tanto. Na aula de hoje, nós pudemos analisar praticamente três crimes. Dois estão no mesmo artigo, um está em outro artigo. São crimes com penas relativamente baixas, mas crimes que ocorrem com bastante frequência no dia a dia. O que ocorre é que muitas dessas condutas acabam por não ser punidas, porque não chegam ao conhecimento. Muitos delitos, muitas infrações administrativas e penais cometidas no funcionalismo público acabam por ser encobertas, seja ela por sentimento pessoal, seja ela por indulgência. Então, para isso, foi importante analisar esse delito para saber que existe responsabilização para isso. É muito comum nós observarmos, no dia a dia do serviço público, esse tipo de conduta por superiores hierárquicos, por exemplo. Para isso, no artigo 319, que nós discutimos inicialmente, nós vimos que o que move nesse artigo são efetivamente três condutas que estão previstas no tipo penal. A primeira que nós vimos é quando o funcionário público retarda ato de ofício. O que isso significa? Ele atrasa de forma proposital um ato que ele deveria, então, fazer. Então, ele demora. Como exemplo, nós demos o caso de um cartorário que tem interesse que uma determinada penhora seja registrada primeiro por interesse pessoal, um sentimento pessoal que ele quer que aquela penhora seja a primeira porque ele tem algum tipo de interesse. Percebam que ele demora para registrar a segunda penhora para que essa primeira penhora, de acordo com o que esse sentimento pessoal dele lhe pede, ele, então, retarda seu ato de ofício. Então, esse por quê? Porque ele age com sentimento pessoal. O mesmo exemplo a gente pode dar quando se trata de prevaricação, no caso da segunda conduta típica, quando simplesmente o funcionário público não faz, não faz por um sentimento pessoal. Então, imaginem vocês também um juiz de direito que efetivamente tem interesse numa determinada área rural. ele tem interesse nessa determinada área rural, ele, então, deixa de promover algum tipo de penhora ou deixa de promover algum tipo de adjudicação daquela área porque ele quer aquela área. Claro que isso é proibido dentro das suas funções, como nós sabemos, pelo interesse que ele tem na causa. Mas, vamos imaginar que ele não declare isso e ele não faça o ato porque ele tem interesse. perceba que esse não fazer o ato foi praticado por um interesse, um sentimento pessoal desse juiz. Terceira conduta na prevaricação que nós vimos é aquela conduta, então, que não é, que na verdade é realizada de forma contrária ao que dispõe a lei. Ou seja, a lei vai dispor de uma determinada forma e esse funcionário público vai agir completamente oposto ao que essa norma determina. Essa também é uma terceira hipótese de prevaricação que está no tipo penal. Diante disso, nós temos algumas situações bastante interessantes dentro da doutrina, que é, por exemplo, quando a gente fala de sentimento pessoal. Que tipo de sentimento pessoal é esse? É qualquer tipo de declaração de algo pessoal que se possa aplicar num caso concreto, como, por exemplo, o sentimento de ódio. Ele, então, proporciona algum tipo de vantagem a alguém porque ele sente ódio da outra pessoa. Ou, por sentido de amizade a outra pessoa, ele vai beneficiar um determinado funcionário público. E aí, a pergunta que vem, que nós respondemos à pergunta do acadêmico é, e a clemência, a benevolência, a nobreza do sentimento? Nós percebemos, então, que isso não é aplicado, porque dentro do funcionalismo público, o que importa é o bem comum, a função pública ser exercida de forma isonômica e igualitária. Então, por isso, nós não podemos falar que nem mesmo a nobreza dos sentimentos fará com que não ocorra esse crime de prevaricação. Depois, posteriormente, nós percebemos o artigo 319-A. O 319-A, chamado por muitos de prevaricação imprópria. Nós percebemos que é um delito onde, graças às ocorrências acontecidas no decorrer do ano 2003 e alguns anos antes, dentro daquela ideia do direito penal emergencial, que no afogadilho faz diversas leis e, muitas vezes, acaba por pecar por isso. Nós temos diversos exemplos no nosso próprio Código Penal e leis penais esparsas. Nós vamos perceber que esse 319-A quis justamente impedir o ingresso de aparelhos telefônicos por ter sido observados que vários delitos continuavam a ser engendrados de dentro do presídio, graças a esse uso do serviço de telefonia celular. Por isso, assim como nós falamos em outra aula sobre afogadilho, aqui também, de leis penais, aqui também foi feito graças às ocorrências sociais. E isso, eu concordo, que precisava ser realizada algum tipo de penalização ao funcionário público que permite o acesso indevido desse aparelho celular. Não se trata de impedir qualquer tipo de comunicação do preso, porque ele pode, por isso se fala em acesso indevido, ele pode perfeitamente continuar ou utilizar o contato desde que seja isso licitamente autorizado pelo diretor da penitenciária, por exemplo. O acesso indevido, ele ter um aparelho celular dentro da cela, sabemos que é proibido. E foi esse o objetivo desse tipo de crime e é isso que ele vai penalizar. O diretor da penitenciária ou o agente público que dolosamente se omite diante da percepção de que aquele preso porta um celular. Então, se, por exemplo, o agente penitenciário, numa vistoria de rotina na cela, percebe que um preso está portando um celular, ele deve imediatamente comunicar, inclusive esse cometimento de falta grave, e retirar o celular da posse dele. Mas, se ao contrário, ele percebendo, ele se omite dolosamente, permitindo que o preso continue com esse aparelho celular, ele vai cometer o crime 319A, chamado de prevaricação imprópria. E, por fim, nós vimos o crime de condescendência criminosa. O crime de condescendência criminosa, nós percebemos, pela leitura do artigo 320, que ele prevê, essencialmente, duas condutas típicas. Numa primeira conduta típica, nós vimos que é aquele que é superior hierárquico, que deixa de responsabilizar o funcionário público que, no exercício do seu cargo, no exercício da função, comete infração penal ou administrativa e ele não promove esse tipo de responsabilização, que seria o seu dever funcional. Já a segunda conduta típica, por outro lado, é quando faltar competência ao funcionário, ele, então, deixa de delatar esse seu, deixa de comunicar à autoridade competência a ocorrência da infração penal ou administrativa. São essas duas condutas típicas, basicamente, que nós temos no crime de condescendência criminosa, que, embora seja muito parecida com a prevaricação, ela difere nessa descrição, sobretudo, dessas duas condutas, levando em consideração a superioridade hierárquica ou, se não tiver, a necessidade ou dever de se comunicar às ocorrências no funcionalismo público, no cotidiano do funcionalismo público. Essa foi a nossa aula sobre os crimes de prevaricação, prevaricação imprópria e condescendência criminosa. Eu espero que vocês tenham gostado e até outro dia. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.